Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, mano. Se você não for inscrito, inscreva-se, mano. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ative já as notificações. Tamo junto, mano. Gangue Mercenária na área. Quer curtir o som da hora, mano? Então segue a nossa playlist no Spotify, beleza? O link vai estar na descrição. As músicas são atualizadas frequentemente, mano. Músicas de todos os estilos, baseadas no gosto musical de cada membro da gangue. Beleza? É isso aí, manos. Tamo junto. Link na descrição, hein? Galera, a meta de likes para esses vídeos aqui de meio-dia são 300 likes, mano. Então deixa o like aí. É muito importante que você deixe o like, beleza, mano? Fortalece demais, vocês não têm noção. Além disso, o YouTube te entrega os vídeos da forma correta se você deixar o like, mano. Então é importante você deixar o like em todos os vídeos, beleza? Tamo junto e simbora para o vídeo. Fala, mercenários! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora sim, nós estamos de pé em 2019, meu parceiro. Patrocinado por quem? Galera, eu tive que dar um cortezinho ali atrás. Foi meio tosco, mas olha quem está patrocinando o PES para nós aí. Fala aí, mano. É nóis, galera. Salve, salve. Finalmente, vocês lembram que eu falei para caralho que ia jogar com o RD aqui. Tentei jogar no PES 4, não deu certo. Agora estamos aqui, mano. O RD fortaleceu. Se ele ganhar, ele vai ter que devolver o PES, beleza? Vou pedir. Pera aí, se eu ganhar, eu vou ter que devolver? É, pô. É? Eu vou perder, pô. Eu vou perder, tá ligado? Ah, isso aí que eu não aguento. Eu tenho que deixar ganhar, tá ligado? Ai, caramba. Caraca, mano. Ah, não! Ah, chute igual homem, mano! Nossa senhora, velho. Pô, nessa neve aqui, como é que vai ser essa bodega, velho? Porque eu não jogo na neve desde o Inigaleven 10, pô. Play 2. Tipo, eu coloquei aleatório, entendeu? Eu não selecionei a neve. Ah, foi muito precoce. Parece que nasceu de 3 meses aí, ó. Parece que nasceu de 3 meses. Não, agora eu não sei o que que eu chutei, hein. Não sei. Ah, deixa o like fortalecer, mano. Não esquece do like não, hein. Porque esse vídeo aqui tem muito tempo, já que eu sonhava em gravar, né? Ah, eu só cansaio, hein? Anderson. Nossa! Tipo, eu tentei fazer um corte ali, mano. Será que alguém chega? Parece que não deu certo, hein. Tá, foda. Gostei de jogar na neve, não. Tô sentindo muita diferença. Você tá sentindo diferença? Tô. Aí, ó. Tá vendo escorregando ali? Aham. Robertson. Cara, eu queria falar Robert, tá ligado? Mas se ele fala, você ia perceber que o jogo tá no favor. É Robertson. É filho de Robert. Tá ligado, seu filho? Ixi. Agora eu pego nas minhas costas. Ei, meu velho. Ah! Tomar a bola pra devolver? Pelo amor de Deus. De cabeça, Cavani. Pra onde? Mano, meu sonho é parar de... De errar. Passe. Passe. Não, firminha, irmão. Descansar a bola, não. Ui. Agora, uma vez só já tá bom, né? O cara tá zoando, galera. O cara... Mano, isso é falta de... Não, não. Isso é estratégia, né? Falta de respeito, não. Isso é falta de respeito. Conceito de estratégia. Mano, para de errar passe, velho. Não sou eu, galera, que tô errando passe. Mano, é os caras lá dentro. A minha intenção é... Boa. Ah, mano. Não, 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 não. Sai. Ô, tá segurando, pô. O que que tem? Não pode derrubar. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Sei lá, né? Daqui a pouco, a... Os flocos de neve faz a bola escorregada na mão do Buffon aí. Vamos tirando, minha gente. Falta. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai sair jogando, vai nem cobrar a foto ali, não. Não, isso é um absurdo. Não, eu não vou bater direto, não. Não, que eu também não... Não vai direto. Mais uma bola parada... Não! Ah, nossa, uma atrasse, meu compadre. Nossa senhora. Agora, onde essa bola foi? O amigo me abansou todo sozinho. Tiago Silva. Pelo amor de Deus. Tá chorando sentado na bola, rapaz. Nossa. Ah, não. Bate o desespero. Ah, meu Deus do céu. E agora? Sai, já tinha essa aí. Vai, alcança. Boa. Aí não. Mbappé, chega com tudo e recupera a bola. Mbappé na neve não tá funcionando muito não, hein. Não tá funcionando. Pelo amor de Deus, gente. Agora eu tô com medo. Calma aí. Minha nossa senhora. É, porra. Nossa, mano. E aí, eu tô gelando ali, galera. Tá só... Não passa nem Wi-Fi. Passa nem Wi-Fi, mano. Caraca. Eu só consigo entender a torcida falando cruzeiro. No jogo, tipo, quando eu jogo cruzeiro, eu coloco a torcida de fundo na edição. Coloco? Coloco. Achei quase que você desistiu ali, ué. Você viu a neve no chão? Vim ver. Ah, meu Deus do céu. Eu vou começar a chutar, né, mano? É. Ah. O goleiro não tava nem... Se o goleiro fosse bom assim, a gente tinha sido campeão da Copa do Minas. Ah, não, Lucão. Aí é sacanagem. Ai, velho. Tá foda. Final de primeiro tempo, o zerateiro. Apita o centro de campo. É, Luís Lias. Ah, pô, 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 pô. Tem um chute aí. Tem um chute só no máximo. Cadê? Cobrando de falta um. Chute ao gol. 2, 2. É. Acerte o seu aí que eu arrisando o meu daqui. E está valendo. Galera, você tá jogando em casa, né, mano? Então... Ô, cão, pode rachar, mano. Rachar o quê, velho? Rachar o bico, né? Olha. Ou você dribla, ou você vai ficar sem perna. Ah. Ah. Eita, pô. O que faz pra segurar o jogador, velho, na corrida? Ah, eu vou marcando. O X, segurando o X. O seu aí, no caso, deve ser o A. É o X, né? Ah, esse é o controle de PS4, né? Uhum. Não. Nossa, eu já ia tentar dar aqui, você acredita? Ah, nem marca. Ah, não. Para, juiz. Pelo amor de Deus, eu sou um negão aí na sua cara. Ah, fiz merda. Não. Ah, mas fiz merda de qualquer maneira. Chegou. Que que que... Cozzi. Cozzi. Ih. Dá pra entender esse critério aí, não. Critério que esse juiz tá usando aí. Não, 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 não. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Toca ali isso, não tá impedido, não. Ah, não. Imagina. Impressão. Ah, eu virei pro cara, mano. Eu aposto que você e o TJ jogaram Cruzeiro Flamengo. Tá impedido, não? Não, não, não. Será que alguém chega? Eu toquei, eu virei pro cara ali, mano. Nossa senhora, quase que não foi. Mano, eu sei, velho. Você viu, eu tava virado e depois ele tocou na frente, mano. Que ódio. Mohamed, sai lá, meu parceiro. Aquilo tem... O Fon não pegou pra mão pra você, né, viu, galera? É, a bola escorregou da mão do Fon aí. Escorregou, olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Escorregou. Parece no Vitor. Não, mas aí... Ia ser pior. Aí ele ia sair igual uma borboleta, assim. Se fosse. A resenha no vestiário valeu. Os atleticanos do canal ficam puto. Os caras ficaram no vestiário não, parceiro. Topou errado ali o lateral, ó. Mas calma aí, o jogo não tá ganho. Tá um a zero só. O que você não devolveu, Cavana? O Neymar ali tava passando também. É, quase fez um golaço. É, foi quase um ângulo. Mbappé. Olha aí, olha aí. Isso aí não é falta, não. Oxe, eu achei que eu tinha escutado até um apito. Que isso? Vai ter atiração. Neymar, vai no cara, mano. A bola tá correndo lá, hein. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Lê. Tá na metade do segundo tempo ainda, meu cumpadre. Eu acompanho o relator. Que merda, mano. Ó a defesa da carreira do Alisson. Que ótimo, que ótimo. Toma descanteio aí. Tira. Agora tomou um contrato, tá? Calma. Ah, ficou pra trás. Ficou pra contar a história. Ah, olha isso, mano. Tá com a maior bola ali dentro, mano. É, galera. Tá dando nóis, hein. Na moral, esse cara beijando o chão aí, tá me deixando do lado. Beijando a neve, o chão tudo moiado, esse trouxa. Não, ninguém. Se eu tentasse de brago goleiro, eu tinha certeza que eu ia fazer cagando. Será? Ah, toda vez. Ah, pelo amor de Deus. É, ele tá sem visão de jogo, rapaziada. Muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não tá sendo... Ó, tentei voltar, me deu. Mimbappé. Mané. Tentou o passe. Será que alguém... Roberto Firmino. Três é sacanagem, né, mano? Três é sacanagem. Três é sacanagem. Ah, desviou. Ah, moleque, cada bobo. Não, aí ele... Não, ah, velho. Ele não tocou no chão, não. Quis fazer tudo sozinho. Ih, meu Deus do céu. Segura o contra-ataque, rapaziada. Neymar, tentou a bala em piada. Não, 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 não. Ah, vai se lascar. Goleiro lazareto, mano. Nossa, que ódio esse goleiro, velho. Não, burro. Ah, pelo amor de Deus. Eu não acredito no som. Não, 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 não. Ah, velho. Matei o colocado pela mãe. Ah, que ódio, mano. Que ódio, velho. Que ódio, mano. Não quero ver replay, não. Eu não quero ver replay. Ai, ai. Mano, eu tô esperando os caras falar aí, ó. Da torcida. Tá parecendo que eu tô ouvindo. Lelelelelele. Ô, cruzeiro. Caralho. Mano, é sacanagem esse goleiro, mano. Esse Neymar é um... Nossa senhora, velho. Caralho. Porra, Neymar. Caralho. Não vamos tomar empate, não, galera. Tira. O Neymar tá queimando a casa, lá. O Neymar teve a chance ali, mano. E vai ter outra chance da queda ali. Não, meu parceiro. Não é assim. Não é assim. Ah, não, velho. Não é possível. Não é possível. Ah! Caralho. Caralho. Se não fosse o Arsenal, já tava lascado. Não, namorado. Esse goleiro, não. Sacanagem. Não. Não ia se empatar, galera. Não ia se empatar, velho. Ah! O que jogo, meu parceiro. Agora o próximo vítima TJ, hein, rapaziada, hein. Próxima vítima TJ. Bom, galera. Vou fechar o vídeo por aqui, beleza? Valeu que compareceu e fortaleceu aí, beleza? Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Deixa o like pra fortalecer, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou aí. Até mais. E a gangue dos mais cenários, a nossa melhor que tem. Tirando o hype do ano, melhor que a gente não tem. E a gangue dos mais cenários, o apoio me faz bem. Vamos dominar isso tudo, melhor que a gente não tem. E a gangue dos mais cenários, a nossa melhor que tem. Tirando o hype do ano. E a gangue dos mais cenários, a nossa melhor que tem.